Ele não vai ganhar, rapaz senhor Ele botou o boné pra trás Mudou a jogada agora Ele peça o Zalanzinho Alangastura Excuse me, sir Ô, Zalanzinho ganhar É feriado amanhã Vai ter carreta agorinha, viu Eu não vi o dinheiro da mesa Foi violento demais Tá perdendo o dinheiro do lance Essa não fez tudo E o sapo aqui do outro lado Até o jogo vai ser restaurado Passa, passa, passa É, faz sua magia, Alangazinho Vai, faz sua bocarinha Deixa ele dar outro veto Deixa ele dar outro veto Olha lá, Zalanzinho é estrategista não Eu assisto ele há 24 horas quase Ele já vem sabendo A gente tudou o adversário É, é Abel Ferreira Olha a alangastura 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 Aí a alangastura E aí Ele tem uma grande Então eu tomava tudo de cerveja Do bom carro A minha bola está enxando É a sinuca Não tem medo de cagar no monte Tinha uma testaria, tia. Não tem que ter perdido, mas eu vou para cima. Fica arriscar botar um tempo. Eu sei. Pode estar de ser aí, é. Isso aqui é o mesmo que você está fazendo, ó mano. Eita. Eita, eita. Tem que passar lá esse zinho. É isso aí, se eu fosse para entregar os pagados. Não tem que sair, menina. Pode aumentar a aposta de mil, né? Eita entrando no todo, cara. Tá, tá, tá. Mas a gente tem que pegar um jado, já vai vazar. Só isso, não tinha que fazer nada pra não entregar o outro todo. Olha, rapaz. Não é bom. Tá, eu estou indo pra cá. Hahahaha É, velho É, velho É O que é a mulher? Nenhuma, velho É lá É lá É pra mim É pra mim Esse cara não é ser um professor É alguém que eles davam pro palacete Alain Stupa Vai ter o nome Alain Gastura Está batizada, vou errar com os torneios de sinuca e dividir Vamos lá, vamos lá, pegar o teu aí agora Mas o cara deu cheque mate Vamos lá, eu estou pegando o bobril para o Baianino Bobril? Vixe! Vai ficar sem roxão, viu, Elanino? Ei, para cá, meu amor Agora é ela Vai para o meu rosto também, Elanino Vai para o meu rosto É um bobril, coi É um rosto de vinho Ei, Elanino, eu estou do teu lado Vamos beber de pinga, filhinho Não, não, não É mais que ovo Elanino, pega a parede aça agora Saiu daqui, ó Saiu daqui Saiu daqui Saiu daqui Saiu daqui Vai espetar teu dedo aí agora Vai que teu nome agora Tira mais um É lá? Faz tua magia Aí, vai vir o meu dele Vai estar na segunda mãozinha Ah, é? Ah, é assim Para, para, para para jogou bem, ele tem que dar só um gol de jogo Olha! A gente não tá embora não Olha! 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 E agora? Olha! Olha! Olha a gastura! Olha a gastura! Tira na gastura! Tira na gastura! Ah, tá joema, tá joema aí Não deu sorte, não deu sorte Ficou sem a gastura Ei, jogou o cabelo de nada pra nada Ficou sem a gastura Não deu sorte Agora você enrolou, viu Alain Agora você enrolou, viu Alain PIX! 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 PIX!